Todos os dias, às 6h24, paro tudo o que eu faço Deixo o laço e o cadarço, a preguiça e o cansaço A laranja e o bagaço pra ouvir essa história E essa história vai começar Quarentena de histórias Oi! Você lembra da história O Grúfalo? Hoje, a história vai ser O Filho do Grúfalo, de Julia Donaldson, Axel Schiffler Com tradução de Gil Daquino, da BrinkBook O Grúfalo disse ao seu filhinho que não deveria entrar na floresta sozinho Por que não? Ele quis saber Porque se você for, o rato mau vai te comer Uma vez eu vim, tempos atrás o conheci Respondeu o Grúfalo O que ele é? Conta pra mim É muito feio e grande, assim? O Grúfalo disse Hum, deixe-me pensar E coçando a cabeça, começou a lembrar O rato mau é muito parrudo E seu rabo é longo e peludo Seus olhos de fogo parecem queimar E em seu bigode, até passarinho pode pousar Numa noite fria, enquanto seu pai rocava Enquanto a neve caía e o vento soprava O filho do Grúfalo, que era teimoso Desobediente Mas muito corajoso Saiu da caverna e pôs-se a caminho Resolvido a entrar na floresta sozinho Uhul Aham Onde será que essa trilha me levará? Olha um rabo saindo de uma pilha de pau Será que é o rabo do rato mau? E surgiu uma criatura de olhos pequenos Nem bigode tinha Nem ao menos Você é o rato? Eu? Não Ele está no lago Comendo grúfalo ensopado A neve aumentou E mais forte o vento soprou Não tenho medo Não tenho medo Disse o filho do Grúfalo Uhul Aham Marcas no chão Onde será que essas pegadas vão? Dois olhos brilhantes de algum animal Será que são os olhos do rato mau? Lá veio outra criatura Como é que pode? De rabo curto e nem um bigode Você é o rato? E a coruja falou Uhul Uhul Nem pensar Ele está provando torta de grúfalo em algum lugar A neve aumentou E ainda mais forte o vento soprou Eu não tenho medo Eu não tenho medo Disse o filho do grúfalo Uhul Aham Pegadas no chão De quem será que são? E para onde vão? Uma caverna e bigodes Olha ali Será que o rato mora aqui? A criatura apareceu de olhos esbranquiçados E em seu bigode Nenhum passarinho pousado Você não é o rato? E a raposa falou Eu? O que é a kia? Ele está lá embaixo Tomando o grúfalo chá É tudo um truque O filho do grúfalo pensou Sentado num tronco Segurando seu boneco de pau Eu não acredito nesse tal de rato mau E lá vem um bichinho pequenininho Um ratinho Nem grande nem mau Vai ser gostoso Meu lanchinho Espera, espera Disse o ratinho Antes de me comer Um amigo você precisa conhecer Se me deixar subir naquele tronco ali O meu amigo grande mau Eu vou trazer aqui O filho do grúfalo parou Espantado Afinal Um rato mau existe E o ratinho insiste Vou subir nesse galho E trazer o mau fato Espere e verá Mas tome cuidado A lua surgiu redonda e brilhante E na neve De repente Uma sombra gigante Quem é essa criatura Aterrorizante Que carrega nos ombro De uma nó gigante Com um rabo tão grande E bigodes enormes Com dentes afiados E orelhas disformes É o rato mau O filho do grúfalo gritou E o ratinho sorrindo Do seu galho saltou Uhul Aham Pegadas na neve Onde irão? Estou curioso De quem serão? E seguiu o rastro Que o levou Onde o filho do grúfalo Correndo entrou E nos braços do pai Se enroscou Enquanto o grúfalo Ainda Roncava Roncava E roncava Fiii